do computador original, da parte teórica também, que temos resultados na Segunda Guerra Mundial, sendo uma das pessoas mais importantes, que liderou um grupo para descriptar mensagens que eram mandadas pelos alemães na época, na Segunda Guerra Mundial, que pesquisou em várias áreas, como a teoria dos grupos, teoria da representação, lógica proposicional, que é usada em computação, e também em outras coisas que a gente vai falar nesse episódio, eu não vou focar na parte da guerra, que é a parte que a maioria das pessoas sabe, tem o filme Jogo da Imitação, se você quiser ver, e foca na guerra, mas sinceramente, aquela visão muito periférica, e tudo o que ele fez, nem cita os feitos dele como acadêmico, que são mais importantes até, do ponto de vista histórico, do que somente uma coisa, né? Por exemplo, quando você vê a biografia do Oppenheimer, por exemplo, que vai lançar logo, logo pelo Christopher Nolan, que é a biografia dele e tal, no desenvolvimento do Oppenheimer e tal, que foi importante, foi o líder do grupo do Projeto Manhattan, então o foco biográfico deles vai ser isso, embora tenha muito além na vida de Oppenheimer do que aquilo, né? Então o conturo é a mesma coisa, então a gente não vai falar muito sobre isso, embora eu vou citar, sim, alguma coisa ou outra nesse conceito, né? Que também é histórico, né? Então, Alan Turin nasceu em 1912, né? Morreu em 1954, ele foi uma temática extremamente importante, e, primeiramente, o primeiro resultado dele, o primeiro artigo relevante dele, pela London Mathematical Society, né? Que ele era de Londres, Inglaterra, é um paper que era relacionado ao Teorema de Goodeau, na época, e o nome do paper era On Computable Numbers with the Application to the Einstein-Dung Problem em 1936, né? Em português, ficaria sobre números computáveis com aplicação para o problema de Einstein-Dung Problem no caso, um problema sugerido por David Hilbert E é que eu te acho Sobre se você tem um conjunto de axiomas matemáticos, que é chamado de Lambda Calculus, né? Se você pode criar uma máquina para dizer qual provas nesse contexto são computáveis ou não, ou seja, eu posso criar uma máquina para saber se teoremas nesse contexto pode ser provado ou não com zeros em uns, né? Se é falso ou verdadeiro. E a conclusão de Turing e também de alunos do Church, que eles fizeram de forma independente, né? Eu lembro que antigamente eu pensava que os dois trabalhavam juntos, mas foi independente a chamada de Church em Turing Thesis, que diz que não tem uma solução para esse problema, que foi a proposta de Hilbert, em um paper chamado Grundus der Theoriken Logik, que está na descrição, escrito em alemão, no capítulo 3, e mais ou menos no final, o Turing cita esse paper, né? Então, ele mostra que não tem uma solução, não tem como você provar todos os teoremas computacionalmente. Esses números não são computáveis, no sentido de que são funções que não podem se achar numa solução trivial, ou tem que ter extensivamente, né? Acho que os caras queriam uma... que o computador ajudasse ele a provar todos os problemas matemáticos que existem, né? Mas isso não é bem assim, né? E o que isso tem a ver com o teorema de Goddell, né? Ele tem que fazer episódios só sobre isso, né? Só sobre Goddell. O teorema do computador de Goddell diz que os axiomas da matemática, qualquer conjunto de axiomas, N axiomas, ser o vermelho franquio, que é um conjunto de axiomas, o que tu incita também, que são os axiomas de piano, né? Que são axiomas? São axiomas básicos, normalmente, de aritmética. Associatividade, o que você tem na matemática em geral, né? Então, um exemplo, A mais B é igual a C, A vezes B é igual a B vezes A, e assim, excessivamente, né? Axiomas que constituem um modelo matemático, no caso, né? E no caso, o que Hubert propôs nesse contexto foi o nome da cálcula, né? Outros, além do modelo do piano e do Zermelio franquio, é o do Von Neumann Bernays Goddell, chamado de NGB, então, modelo de axiomas matemáticos, que é uma extensão do Zermelio franquio, o do Morsell Kehle, que é chamado de MK, e do Tarski Grotendieck, que é chamado de TG, né? O que Goddell quer dizer, no teorema dele, é que qualquer sistema, lógico, né? de axiomas, que são os fundamentos da matemática como um todo, são inconsistentes. então, ele diz primeiro, dado um conjunto de axiomas, você não consegue provar se ele é consistente ou não, e o segundo teorema diz que dentro desse conjunto de axiomas, você não pode provar por ele mesmo que ele é consistente ou não, então, alguém poderia se levantar e dizer, pô, mas, e se eu provar dentro do modelo de Zemelho e Franca, por exemplo, que os meus axiomas, eles são consistentes, né? Eu posso provar todos os teoremas nele. No teorema de Goddell, isso não vai ser aceito. E é um teorema que é geralmente aceito na matemática. Tanto na época quanto hoje em dia, né? Então, no geral, a matemática tem limitações criadas por ela mesma, né? A gente tem que lidar com essas limitações. E o que isso tem a ver com a tese de Turing, né? Ele vai citar Goddell desde o começo e também durante o paper, que o resultado dele era superficialmente parecido com o de Goddell, porque dentro do contexto de você pegar o lambda calculus, por exemplo, com o conjunto de axiomas que o Hibbert vai se mencionar. Ele vai dizer que não tem como você provar todos os teoremas matemáticos usando uma máquina, porque isso é algo incomputável, né? Por causa da inconsistência da própria matemática em si, você não pode criar um sistema que consiga provar todos esses teoremas arbitrariamente, né? E é isso que ele foca no paper, né? Então, tem uma parte que ele vai falar aqui, não, a página 23 do arquivo que tá esse paper, lembrando que eu tô na página de arquivos do Alan Turing, do Turing Archive que tá na descrição, se você ir pra página 23 ele vai meio que citar o que a gente chama na programação de Divider and Conquer, né? Então, ele vai dizer imaginemos operações que são feitas por um computador que sejam divididas em simples operações, né? Que são tão alimentares que não é difícil de vê-las divididas, né? Então, você pega uma operação como uma integral gigante e aí você dividir ela em operações pequenas, né? Pra você tanto ter mais velocidade quanto pra você acho que mais por velocidade, né? Também pra simplicidade também no código, né? Chamada Divider and Conquer Ele vai ter cada operação nessa máquina consiste de uma mudança física nesse sistema consistindo do computador e a sua fita, né? Como assim fita? Obviamente naquela época não tinha processador não tinha transistor então nesse paper em 1936 nem existir nem há que ainda ele sugere uma coisa chamada que é chamada hoje de Turing Machine ou máquina de Turing que é uma máquina que você tem cédulas com zeros e uns, né? E você pode fazer operações nela e qualquer tipo de função computável pode ser feita nela 1 mais 1 5 vezes 5 matrizes n vezes n multiplicada por n vezes n então você consegue computar matrizes cálculo consegue fazer tudo ela é bem lenta porque ela é só uma fita com zeros e uns que vão ser inicialmente, né? Você não tem um processamento paralelo que a gente tem em processadores hoje em dia não é nem de um pouco parecido mas é meio que teoricamente é bem importante essa máquina de Turing usada até hoje, né? Até na computação quântica a gente tem um artigo por exemplo do Deutsch que tá na descrição que eu fiz um episódio sobre isso último episódio na época 15 esse é o 16, né? que é o paper do Deutsch em 1975 que fala sobre a máquina de Turing quântica, né? e os benefícios dela, né? tem uma máquina que tem uma fita, né? que é uma sequência de zeros e uns você tem, tipo uma seta apontando para cada zero e um computado ao longo do tempo, né? no caso da minha computação quântica seria uma função de Honda que seria interpretada por essa máquina enfim é só uma máquina teórica, né? então e aí ele começa a explicar como essa máquina funcionaria e aí ele mostra que nesse contexto dessa máquina na página 31 do Archive, né? deixa eu pegar aqui na página 258 do Archive aqui é 31 aqui do The Turing Digital Archive e na página 31 ele mostra assim está escrito assim uma aplicação para o problema Eich Fetung, né? ele cita a tese do do Hilbert do Ackerman aí ele fala eu proponho portanto mostrar que não tem nenhum processo geral para determinar se uma fórmula M, por exemplo com um cálculo funcional na K é provável ou seja que não pode existir nenhuma máquina que pode provar todos os tipos de fórmulas no contexto das axiomas de um sistema de cálculo específico aí ele vai continuar que talvez seria bom lembrar provar um pouco diferente dos estudantes de Godo o que ele vai falar que Godo mostrou que no formalismo da princípia matemática de Newton por exemplo que tem um conjunto de axiomas específico você não pode provar todos os tipos de coisas que esse sistema oferece e o que ele estava dizendo que a princípia matemática é inconsistente no sentido que você não pode provar todo tipo de coisa usando ela é como se tivesse um animal por exemplo e vamos supor que é um animal que consiga falar como um papagaio e tal só que vamos supor tem coisas que ele não consegue aprender a falar vamos supor então é a mesma coisa você não pode ter uma máquina com algoritmos que usa axiomas na matemática para provar qualquer tipo de proposição então esse negócio do revert de se quiser uma máquina que pode um algoritmo para provar todos os tipos de teoremas e provas matemáticas não faz sentido então nesse sentido teriam números que não são computáveis tem números não computáveis também como infinito por exemplo infinito não é computável mas não é essa proposição dele eu pensava que era isso é na verdade que pela inconsistência da matemática em si tem coisas que não podem ser provadas trivialmente facilmente por um computador por uma máquina universal que é a máquina de Turing no caso e ele prova isso até no final tem um código entre aspas que fala sobre isso então é um paper muito bom e é o primeiro paper dele importante e o Goddard ficou muito feliz com o paper dele achou os resultados muito interessantes outro paper importante que está no Turing Archive eu não vou em ordem penológica mas é o Some Calculations of the Riemann Zeta Function que foi recebido em 1952 29 de fevereiro que já tinha computador no caso eu acho que o Turing usou o Mark 2 aqui que era um computador antigo da época a gente está em 1952 no caso e a função Zeta de Riemann é uma função relacionada em números primos que é uma função que foi meio que criada criada não descoberta por Bernard Euler e foi reaproveitada por Bernard Riemann que é chamada hoje de hipótese de Riemann por isso função Zeta de Riemann Riemann Zeta Function que dando uma função específica que é uma função padrão disso você quer calcular os números recíprocos dessa função você quer provar se eles são infinitos ou não no contexto do teorema dessa hipótese deixa eu só pegar a equação certinha aqui ela diz que que C de S que C é letra griega que é a função Zeta de Riemann vai ser igual a soma de N igual a 1 então vai começar com o valor 1 até o infinito de uma fração que é 1 sobre N elevado a S ou seja uma fração contínua então 1 sobre 1 elevado a S 1 sobre 2 elevado a S assim continuamente e aí o que você quer ver é dentro dessa função o quanto de números recíprocos você pode ter dessa função e tem vários gráficos que mostram bonitinho esses números recíprocos e você tem aqui a tese dele que originou essa hipótese que é o Uber de Anzalder Primalen não vou achar melhor o nome todo mas tem inglês também que foi a tese de 1859 sobre esse tema aí ele sugeriu quantos números recíprocos a gente pode achar aqui e é muito importante também para a teoria relacionada números primos e tal e foi vinda de hora nesse contexto então é uma função que não é resolvida e se não me engano tem um prêmio de um milhão de dólares para que resolvesse esse problema mas enfim sobre isso ele escreveu um paper que a gente citou já que no Mark 1 na verdade que é um computador na Universidade de Manchester ele fez um programa que é o calcular as funções letras de Riemann aí ele descreve nessa tese o algoritmo em si ele dá até um meio que uma rola básica ali de como usar o Mark 1 e tal tem 19, 18 páginas parece 19 páginas e é basicamente isso né e aí ele também mostrou um algoritmo relacionada a calculação de erros enfim é bem legal então usando teoria dos números na prática né com o computador que é pra isso que eles foram feitos pra ser usados na prática vamos falar rapidinho da enigma que é importante que eu fale que a enigma era a máquina dos alemães que tinha que ser criptografada pra conseguirem achar o que eles estavam fazendo né e tem um arquivo nessa nesse Turing Digital Archive que é o AMT C30 e tá escrito aqui top secret o tratado de Turing sobre enigma né então o objetivo aqui foi escrito em 1939 até 1942 lembrando que ia ganhar acabou em 1945 né então ele ganhado de 3 anos do término desse paper muito desse artigo e de tipo agora todo mundo pode ver e tal mas na época ficou selado por anos bem depois de ganhar ele mostra como funcionava a máquina dele na parte mecânica principalmente eu achei o paper bem difícil de ler porque muitas partes também estão elegíveis ou tá muito claro ou tá muito escura a página né e não é tão claro assim como funciona pelo próprio tem vídeos mostrando como funciona e tal mas o objetivo da máquina era pegar a que eles pegavam por um de rádio né você pode ver no filme as mensagens eles tinham que pictografar era muito difícil então com a máquina ele ele conseguia fazer de uma forma mais rápida ela tinha vários botões que giravam e que achavam a forma certa que a decapitação dessa cifra né era uma cifra é uma cifra bem complexa que a enigma usava uma máquina que existia e que era dada pra isso pra criptografar mensagens e no caso a arma que é chamada de bomba eu acho por ele tem até no museu e tal provavelmente de Londres que é conseguia descriptar essa mensagem dos alemães né e isso foi super importante pra guerra né creio que essa máquina salvou milhões de pessoas tipo todos os soldados foram importantes na guerra mas essa máquina foi o que eles fizeram menos soldados morrerem então é super importante tem 118 páginas como eu disse achei bem difícil de ler e principalmente as últimas páginas são as mais corroídas então se eu pegar aqui as últimas páginas parece que queimou parte do manuscrito mas enfim é bem interessante embora seja difícil de entender eu não consigo entender quase nada sendo sincero mas esse tratado do enigma eu não sabia que existia só depois de ver eu fossei muito no digital archive então é o amtc30 recomendo que vocês vejam lembrando que é de graça se vê tudo então além dessa daí até se relacionar também a protótipos tem o amtc2 no arquivo tem uma máquina da função zeta que seria uma máquina para calcular a função zeta de rima a parte da marquinha 1 parece tem o gráfico de como é também não entendo nada de mecânica mas muito bonito tem também nesse arquivo tem também papers sobre matemática tem tem um paper chamado finite approximations to lie groups aproximações finitas para grupos de li grupos de li são extremamente importantes para a física por exemplo de partículas para definir simetria nesse contexto e é muito usado para relatividade também se você sabe um pouco do grupo de precaria na física de lorence você sabe que a gente usa lá em grupos que são grupos que podem ser usados em sistemas topológicos como na relatividade que é um grupo relacionado a equações diferenciais então tudo que tem se você quer calcular equações diferenciais para analisar um sistema topológico como um gravitacional por exemplo o grupo de li é muito importante e talvez seja a aplicação dele mais conhecida e ele escreveu essa tese somente sobre isso que é bem assim se você sabe um pouco de teoria dos grupos não é tão difícil de ler não tem outra também as extensões de um grupo todas foram escritas no offprint não sei se foi publicada abertamente ou não parece que esse material não foi incluído mas existe ele escreveu isso mas não está disponível no arquivo e tem outras aqui o uso de brackets ou sistema de church provavelmente relacionado a lógica proposicional que é alguns portais aqui que eu vou ver eu tenho que falar que é o computing machinery in intelligence se o paper de 1966 sobre o problema de Hilbert foi um dos papers mais importantes de Turing com certeza o mais conhecido também é computer machinery in intelligence de 1950 que é proposto testes de Turing para analisar um computador consegue enganar um humano numa conversa ao ponto de o humano pensar que é uma pessoa e não um computador como Turing GPT-3 esse tipo de coisa coisas desse tipo e também para definir o que é inteligência artificial esse paper de 1950 não é de brincadeira é o paper que fundou a inteligência artificial como matéria de pesquisa tanto que em 1956 no Dartmouth College teve a primeira mini conferência para fazer pesquisa nessa área sem muitos resultados por Claudio Shannon Marvin Minsky um monte de cara importante tinha essa questão de criar um sistema um computador que tinha capacidade de pensar esse é o objetivo e Turing nesse paper ele dá várias objeções que alguém poderia levantar contra a criação de alguma que pode pensar a mais importante na minha opinião e mais moderna é a de Adela Louvulês que foi a primeira programadora para quem sabe ela era uma matemática de família de matemáticos desde nova aprendendo esse tema foi instruída nesse tema e ela escreveu o primeiro código algoritmo computacional para a máquina de Babad embora é considerado o primeiro algoritmo e Turing cita ela não sei se era um nível ele cita ela uma frase dela falando que a máquina de Babad não poderia pensar como alguns pensavam antes mas pode dizer nem hoje em dia a gente chegou perto de uma máquina que pode pensar você pode ver outros episódios do nosso podcast a gente falou sobre isso como que naquela época a máquina de Babad foi no século XIX como que pensavam que eles tinham criado uma máquina que pode pensar algo perto disso naquela época calculadora esse tipo de coisa era uma coisa nova uma máquina que pode fazer cálculos é uma coisa nova né e vendo que ela poderia fazer coisas melhores que os seres humanos fazer cálculos por exemplo ia ficar no hype falando que ela poderia ter pensamentos e tal mas obviamente a gente sabe que uma calculadora ou um computador é tão boa quanto uma porta ele não tem inteligência como um ser humano tem um animal tem morcegos antílopes ratos ratinhos se punha o queijo lá na ratoeira se ele for esperto ele pega assim eu já vi isso várias ratoeiras e o rato pegando queijo sem acionar a ratoeira uma técnica que provavelmente aprendeu contra os ratos e isso mostra que eles tem um nível de inteligência não é que nem o ser humano mas tem um nível de inteligência não é que nem pelo tamanho do cérebro que é um animal inteligente nem pelo seu tamanho nem pelo cérebro relacionado ao seu tamanho mas pelas coisas que ele faz a gente vê a sua inteligência da tarde por Deus no caso a sugestão de Ada é que uma máquina que pode pensar não poderia existir porque ela só faz o que a gente manda a gente programa ela faz o que a gente manda e é isso você pode dizer mas pô inteligência artificial não tem a ver com isso ela consegue pensar sim se você viu o episódio anterior nesse tema não vou falar sobre isso nesse episódio e tomar muito tempo você vai saber que em parte a lei estava certa e até hoje a gente não tem nada perto de um sistema que consegue pensar mas enfim a altura sugere nesse paper mais pro final que depois de todas essas objeções que ele responde seria sim possível que a honra não consiga pensar simulando primeiramente a mente de uma criança então ele fala talvez simular a mente de um adulto seria difícil primeiro então vamos pegar uma mente de uma criança e simular isso primeiro eu iria além talvez simulando até melhor animais primeiro mas enfim uma capacidade cognitiva baixa mas enfim não vem ao caso e existe um tema relacionado a isso que se chama artificial creatures lembrei que ela sabe é isso mas a gente vai fazer sobre isso em outro episódio basicamente Turing sugere isso sugere também que talvez seria necessário criar um sistema de A que tivesse propriedades andômicas inicialmente no treinamento dele você teria variáveis andômicas para começar que é usado hoje em dia em A também você tem por exemplo stochastic gradient descent que é uma forma de aprendizado de uma forma de gradient descent que é andômica e outros parâmetros andômicos na própria velocidade de aprendizado e tal se você não entende na hora que eu falei por favor veja o primeiro episódio do podcast e os outros sobre A eu explico então no geral era isso então talvez na minha opinião o melhor paper dele os outros também são bons os feitos na segunda guerra também foram bons mas isso é o melhor então ele é o fundador da IA isso não tem dúvida embora naquela época não tinha gradient descent não tinha nada disso então não tinha como criar um modelo de aprendizado que se atualizasse como a gente tem hoje outro paper que eu também descobri nesse arcaio que não é muito falado isso é a chemical basis of morphogenesis e outro também relacionado que é relacionado a morphogenesis de plantas morfogenesis seria a estrutura a forma como estruturas epigenéticas aparecem quando eu digo epigenética é no final dela no sentido de por exemplo listras em zebras ou manchas numa onça por exemplo você pode ver que as duas onças você vai ver que as manchas não são iguais como aquele padrão se emerge a gente pode descrever quimicamente esse paradão de uma forma matemática eu creio sendo em 1952 talvez tenha uma tese antes disso nesse tema mas creio que essa é uma das primeiras sobre algo chamado computational chemistry ou química computacional e até porque o turim era bem relacionado com a questão dos computadores então a gente tinha muito acesso ao conhecimento nisso então é um um dos primeiros papers sobre química computacional que tenta simular coisas no computador para quem trabalha em química academicamente e física sabe que programação é essencial para simulações e tal você tem que aprender senão não tem como a não ser que seja teórico você não precisa nem de computador usar um tablet para no house não tem problema só que no caso ele tinha muita série então ele sugere matematicamente formas como isso poderia acontecer e é um paper muito interessante só que eu não vejo muitas coisas nesse tema se isso foi se isso foi algo que tomou uma proporção não parece tanto tem um paper também aqui relacionado no archive a diffusion reaction theory of morphogenesis em plants que parece tão tecido Turing mas que seria talvez uma palestra relacionada a isso né só que em plantas né e como de repente os pigmentos da clorofia apareceriam esse tipo de coisa outro outras coisas que ele pesquisava também eu não vou ser exaustivo aqui porque eu vou talvez fazer vídeos isolados sobre outros assuntos não é um paper é um negócio que não foi publicado na prática se você for pisa no archive vai ser o amtb7 que tá como título faster than thought porque no topo se você for ver tá escrito em caneta né faster than thought e aqui não é um paper é tipo um manuscrito que ele escreve o Turing com o título de computadores digitais aplicados a jogos digital computers applied to games aí já pode pensar pô AlphaGo AlphaZero já vem uma associação né pra quem não sabe o AlphaZero por exemplo é um sistema de Ré que joga xadrez que joga StarCraft que joga Shogi que é um jogo japonês parece que joga Go que é um jogo coreano chinês que ganha jogadores do mundo todo o melhor sistema de xadrez atualmente é um computador o AlphaZero no caso da DeepMind tem também outros sistemas que jogam jogos como Nota 2 StarCraft enfim mas ele sugeriu isso em 1953 um ano antes da morte dele né assim só um parênteses eles estão em pensarem que ele estava meio que debilitado mentalmente no filme né eu não sei tipo não sei se é verdade talvez pelo menos academicamente o cara está vivo como nunca fazendo coisas ali que parecia que ele estava muito bem né mas enfim aí ele começa com essas proposições né perguntas poderia uma máquina obedecer regras de xadrez em quem alguém poderia julgar né movimentos andômicos legais ou poderia dizer se o movimento é legal ou não e hoje sistemas como o AlphaZero a gente tem isso né e não existia o conceito de Great Intescentes na época né então nenhum sistema que poderia se atualizar a si mesmo então era mais teórico aqui segunda proposição poderia uma máquina resolver problemas de xadrez ou dizer alguém se uma posição específica né de brancas foi forçada pelas foi forçar um mate em três jogadas por exemplo e assim sensitivamente né a terceira ele vai dizer poderia alguém fazer uma máquina que pode jogar xadrez mais ou menos né que confundaria uma posição ordinária em três minutos de cálcula né indicar se esse movimento é legal e tudo o AlphaZero pode fazer ele pode calcular usando normalmente eu quero que eles usam Monte Carlo para isso simular as possíveis jogadas para analisar qual é melhor usando o TreeSearch algoritmo de Monte Carlo é um algoritmo de simular probabilidade você tem uma árvore de probabilidades e você vê qual que é melhor baseado em experiências anteriores também para experiências anteriores você pode usar LSTM por exemplo que é o Long Short Time Memory que é um modelo de inteligência artificial para esse contexto você usa as coisas que você usou no passado que deram certo no caso do jogo enfim N coisas proposição 4 lembrando que eu estou na AMTB7 no Touring Digital Archive se eu for no arquivo você acha lá AMTB7 para acompanhar poderia alguém fazer uma máquina que eu já mexa 10 e melhorar a sua jogabilidade jogo por jogo profitando da sua experiência isso daqui é um milenar porque ele literalmente estava sugerindo reinforcement learning que na inteligência artificial é um sistema de A um modelo de A proposto no fim dos anos 90 que usa recompensas para um jogo para um sistema aprender a jogar um jogo então recompensas por vitória vai ser uma recompensa numérica de mais 5 por exemplo penalidade por perder menos 5 uma jogada correta mais 1 enfim assim tem uma tabela chamada tabela que quando a gente usa aqui learning que mostra as coisas boas que o sistema tem que fazer por exemplo jogar super marion por exemplo você tem que matar os bichinhos fazer mais pontos ganhar a partida e é hierárquico ganhar a partida e terminar a fase você ganha mais pontos do que matar um bichinho inútil que talvez não faça sentido para terminar a fase talvez tempo de terminar a fase no contexto de xadrez matematicamente você usa cálculo diferencial usando coisas como gradient descent e suas variações que no código é simples você só põe na algo que você quer você pode pôr hiperparâmetros você pode pôr só for sugestivação você põe tudo lá no código direitinho as suas camadas de aprendizado que eu expliquei no primeiro episódio do podcast se você não entendeu no primeiro episódio eu explico com detalhes embora tenha que fazer mais um nesse tema mas basicamente a gente já está falando é uma coisa que já existe e que é algo visionário naquela época que as pessoas porque para nós tudo bem a gente já tem isso mas para as pessoas na época um jogo de xadrez ganhar de um ser humano seria algo um computador seria algo loucura aconteceu primeiro um algoritmo que não era de A da IBM do Deep Blue que não é do Eric Asparov em 97 mas não era um algoritmo de A ele vai falando sobre a possibilidade e tal eu só vou pular para o final que eu achei uma parte interessante ele vai falar no final página 10 de novo o tono AMT B7 sobre xadrez em conexão com essa questão numerada anteriormente a habilidade dessa máquina de xadrez de profitar da experiência pode ser vista como um programa possível para uma máquina que tem que trabalhar as variações do mesmo método de jogabilidade que é o que existe hoje em A normalmente usando reinforcement learning usando LSTM enfim coisas que eu já falei e tem o AlphaZero que você pode ver jogando não sei se você pode jogar contra ele até o melhor jogador de xadrez no mundo Magnus Carlsen que cara entre outros vão ter problemas de ganhar conta dessa máquina e aí ter os resultados mais satisfatórios a gente chama esses resultados mais satisfatórios nesse contexto de game como o que vale que é o valor que é o maior valor possível de funções de recompensas do seu programa de A então ele calcula ele quer sempre a gente o maior valor de recompensa se ele começa a perder ele vai tendo penalidades ele tem que ir aprendendo a não ter essas penalidades ele vai se atualizando usando o calculo diferencial nesse contexto e assim sucessivamente se atualizando por isso que sim esse algoritmo não tinha nem como teorizar coisas de como se aprendizado aconteceria a importância de cálculo diferencial nesse contexto ele vai dizer que talvez seja possível programar uma máquina para pesquisar novos tipos de combinação de três que é algo que o alfazeiro também faz não só isso mas ele também diz a probabilidade de vitória e a melhor jogada em determinado contexto do jogador do jogador determinadas posições nas pretas e brancas qual a melhor jogada ele vai continuar se esse produto fosse produzido de resultados novos e também interessante para os programadores de quem deveria ser o crédito compare-se essa situação com alguém o ministro de defesa que deu a ordem para pesquisa ser feita para impedir que flechas atacassem um forte por exemplo deveria o inventor do escudo ter o crédito ou o ministro de defesa ou seja quem inventa as novas jogadas do xadrez o computador deveria ter o crédito ou aos pesquisadores que fizeram o sistema então é uma questão filosófica que eu vou deixar para vocês o alfaziro obviamente por mais que os caras que proclamaram o sistema criaram o sistema de ar ele foi aprendendo sozinho o alfagol também e ele joga melhor que seus criadores ele joga melhor do que as pessoas que são os melhores do mundo que é infinitamente melhores que os seus criadores eles fazem coisas que os seus criadores nunca fariam jogadas que eles nunca fariam eles criam jogadas eles aprendem a fazer novas jogadas então de quem deveria ser o crédito é uma coisa que Turing diz nesse manuscrito lembrando o AMTB7 Digital Computers Applying to Games 1953 talvez na minha opinião na história da inteligência artificial esse arquivo seja um dos mais importantes para a inteligência artificial em games deveria ser posto em museu para todo mundo ver como uma monalisa da AI em games tipo esse é o paper do pai da inteligência artificial e também pai da parte teórica de inteligência artificial em games também então da inteligência artificial por si que a gente chama de artificial general intelligence inteligência artificial geral que é uma máquina que pode pensar mas também da inteligência artificial para games nesse tempo que a gente escreveu um livro só sobre isso só sobre inteligência artificial em games que eu deixei na descrição então é isso no geral a gente focou os principais artigos de Turing do seu archive tem muito mais do que isso você pode ver no primeiro item na descrição de Turing digital archive é muito bom muito intuitivo muito bem feito a gente não focou na parte da segunda guerra que até não tem muito legal o que importa são as coisas efeitos mais bonitos que ele fez então é isso até o próximo episódio tchau